De equipes da Secretaria de Assistência Social e também do Centro de Referência Esportiva estão atentas a possíveis fraudes que famílias selecionadas pela pasta que receberam a doação do kit com gás de cozinha e também do Vale Alimentação estariam anunciando, vendendo esses produtos. Olha só, a Tati Simo está acompanhando esse caso e tem as informações para a gente agora. A ação de doação de kits de Vale Alimentação e Vale Gás às famílias de baixa renda em nossa cidade que ocorre via assistência social vem sendo alvo de uma investigação. É que algumas famílias estão fazendo clandestinamente a venda ou pelo menos o anúncio desses Vale Gás e Vale Alimentação em rede social. Quem vai dar mais detalhes sobre isso é o Gilberto Charni, que é diretor do CRE Três Lagoas. Bom dia, obrigada por falar conosco. O que vem ocorrendo até o momento? Bom dia, bom dia a todos e a todos os ouvintes. A nossa principal questão, na verdade, é uma questão de compliance, é uma questão de justiça social, de uso. A gente tem acompanhado nas redes a doação que é feita pela Petrobras e feita com acompanhamento sistemático da Prefeitura de Três Lagoas com assistência social, mas nós temos identificado algumas pessoas que estão tentando fazer a venda desses vales e a gente quer alertar todos da proibição desta situação. É completamente proibido, ilegal e que pode causar, inclusive, implicações legais, como fraude, como falsidade ideológica. E a gente quer orientar a população desta proibição. Foram pouquíssimos casos, aliás, muitas pessoas que eventualmente tiveram algum cadastro duplicado foram devolver, então a gente não está aqui querendo generalizar, mas algumas pessoas que, por talvez não entender ou por achar que isso seja normal, venham fazendo esse tipo de situação. Então, é essa chamada para que é proibido a venda de tíquetes de alimentação e de vale-gás para qualquer situação, a não ser para o seu uso pessoal. O que já foi apurado, Dr. Momento? O que vocês já conseguiram averiguar de irregular? O que a gente faz de averiguação, basicamente, é que nós temos um sistema todo cadastrado por QR Code, onde a gente pode saber, desde quando é feita a entrega, todo o processo de retirada e a retirada lá. E todos os nossos fornecedores, por obrigação, eles têm que identificar com o documento de identidade, com o documento de preparação, ou seja, que realmente seja a pessoa. E com isso a gente tem reconhecido algumas situações. E nós vemos em redes sociais, no WhatsApp, abertamente, as pessoas colocando à venda produtos que são produtos para ajudar famílias a comprar seu alimento, a comprar o seu gás para não faltar. E é esta a ideia do programa. Não é para a gente fazer esse tipo de coisa, não é para vender. Gil, a partir do momento em que vocês diagnosticam, conseguem visualizar isso, quais foram as medidas já tomadas? As medidas imediatas, a primeira delas é a suspensão imediata do cartão. A segunda, a Secretaria de Assistência Social vai visitar a família para orientar, ver se houve algum tipo de falta, alguma questão de má fé, etc. Mas, inclusive, por exemplo, se a família perdeu o cartão e alguém for tentar retirar, se alguém encontrar um cartão no chão e tentar chegar em um posto autorizado para troca, ela corre o risco, inclusive, de ser chamada à polícia até que se esclareça este fato. E uma outra orientação também importante para passar para a comunidade é com relação aos prazos, né? Como é que está essa discussão? Olha, a gente quer só deixar claro a questão. A Secretaria de Assistência Social tem feito um trabalho fantástico de entrega, tem entrado em contato com as pessoas, tem entrado em contato com todas as famílias cadastradas, que no primeiro momento tinham se posicionado aí para participar do processo. Mas muitas delas, ou talvez tenham mudado de cidade e não atualizaram seus endereços, e não foram buscar. Então, nós fizemos um anúncio que até essa terça-feira próxima, todas as pessoas vão até os CRAs para fazer a retirada desses valigás, né? Desse material, com as munílias de identidade, etc., do tíquete do valigás. E porque algumas famílias já foram quatro, cinco vezes, já foi visita feita em casa, ou as pessoas não estão lá. Então, é este o prazo que a gente está falando que tem até a terça-feira. Para a retirada dos botijões, a gente vai ter todo mês de julho para recarga, etc., e a gente vai anunciar nas redes, etc., quando vai estar disponível a segunda recarga. Então, não precisa correr aos postos para trocar, espera o seu botijão terminar, né? E o valigás, o valigás, o valigás, o valigás, você pode continuar utilizando normalmente, tá bem? Quem perdeu o prazo de terça-feira, automaticamente está excluído da lista? Ele vai ser feito uma avaliação, uma análise, mas a gente também não pode deixar um programa, porque a pessoa, durante cerca de um mês, não foi procurar. É porque, realmente, a necessidade não chegou, porque a informação chegou, né? Então, a informação foi feita por todos os modos, pela imprensa, o anúncio foi feito para todo mundo conhecer, tá? É isso. Obrigado, Gil, agradeço pelas suas informações e quero reforçar, então, para o pessoal de casa que, se tiver alguma dúvida, o CRE Três Lagoas fica dentro do Poliesportivo, na circular da Lagoa Maior, cartão postal de Três Lagoas, todo mundo sabe chegar. E tem também um contato de WhatsApp, pode mandar mensagem, pode ligar, que é o 996... não, 998666357, vou repetir, é o 998666357, serve para tirar plantões de dúvida, pode ligar, está aparecendo aqui na tela esse contato e o pessoal aqui do CRE sempre disponível para tirar as dúvidas do pessoal de casa.